Ah, tá aí! Maravilhosa, estrela, bem chegada. Bom dia, boa tarde, neta, todos, todos. Muito bom, ó, você vai ter que falar um pouco alto, tô vendo que seu microfone tá um pouquinho baixo. Agora foi? Ah, pronto, super melhorou, super melhorou. Ah, muito bem-vinda, muito bem-vinda pela segunda vez. Obrigada. Você não sabe da alegria que me deu, eu fiquei muito orgulhosa, quando a sua avó, a Maquena, me procurou, falar, a MC Sofia vai lançar um novo single, um novo clipe, e que tal ela lançar no Giro das Olhas? Ela vai quase cair pra trás, desmaiado, que honra, grande honra pra nós. Muito bom você estar aqui. Sim, sim, já lançou, já lançou, hein, gente? Depois, todo mundo que tá aqui assistindo, corre lá no YouTube, no meu canal do YouTube, MC Sofia, que o clipe já lançou. É, lançou agora, meio-dia, faz 12 minutos que entrou no ar. Eu vou colocar aqui uma palinha dele pra vocês verem, e foi, realmente, saiu nos canais dela no Instagram, no YouTube, no Twitter. E, olha, eu tô definindo, inclusive, é o título desse nosso encontro, vamos falar sobre isso. Eu enxerguei o teu, essa tua nova música, como um verdadeiro manifesto do feminismo preto jovem, né? É um negócio, assim, muito forte. E aí você vai ter que me explicar, porque, olha, já demorei uns dois dias pra entender o que quer dizer o título dessa música, Mete Marcha. Mete Marcha. O que é Mete Marcha? Já descobri, mas demorou. Você vai explicar pra nós. Deixa eu colocar no ar aqui, então. Eu não vou arriscar, eu tinha baixado o clipe da MC Sofia pra colocar direto, na tela inteira, mas eu já vi que pode dar pau. Então, eu vou colocar do YouTube dela aqui um trechinho pra gente assistir e ela vai contar pra nós dessa música dela. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Mete Marcha. Maravilhoso. Tá aqui. Eu deixei pausado aqui, faltando um segundo pra entrar. Eu vou colocar ele na tela toda pra gente assistir um trechinho e a gente já volta aqui. Todo mundo, o pessoal que tá aqui pra conversar contigo, todo mundo já assistiu também. Deixa eu colocar aqui, tá aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Se ele meti. Só na caixa, gente. Vamos ver. Gente, quer assistir? Vai lá no canal da MC Sofia, no YouTube. Mete Marcha. Como é que é? Ele mete mal e eu meto... Não, primeiro, conta dessa letra pra nós. O que é essa música? O que é meter Marcha? O que é se ele mete mala? Explica pra nós. Então, é uma gíria de jovens, né? Que nós jovens usamos, principalmente assim, em festas, né? Enrola esse que a gente vai, a gente fala, ah, ele tá metendo mala. Que é tipo quando a pessoa tá se achando, tá se achando, tipo, ah, eu sou bonitão, eu pego várias pessoas. A gente fala assim, ele tá metendo mala. E a questão que eu falo, ele mete mal e eu meto marcha, é que a gente vai e segue nossa vida. Tipo, acelera e segue a vida. Vai ver outras coisas. Vai cuidar da gente. Vai ter outras relações com nós mesmas. Porque essa frase é muito importante. A minha amiga, eu escrevi essa música porque a minha amiga estava nesse relacionamento. E o menino se achava muito. E tava ficando famosinho, inclusive eu falo, na música. E aí ele começou a querer deixar ela de lado. Tipo, ah, deixa ela pra lá e eu que vou seguir minha vida e que não sei o quê. E ela falou, aí eu falei, e aí, amiga, como é que tá? Ela falou, ah, ele tá metendo mó mala aqui, eu vou meter marcha. Aí eu, mano, mentira. A Mayara, eu vou fazer uma música, né? Que é o nome da minha amiga Mayara. Eu vou fazer uma música. Aí ela faz, faz. Aí eu peguei e eu também já passei por isso. Então eu falei, eu fui juntando várias coisinhas, vários trechinhos. E fui colocando nessa música. Que é pra falar que nós mulheres não precisamos ficar numa relação. Que nós não estamos nos sentindo bem. Aquela questão de dependência emocional. Não, a gente pode. A gente pode nos amar. A gente tem que ir em primeiro lugar nos amar. Pra depois amar o próximo. Então eu falo isso na minha música. Eu, jovem, tem muitas meninas que eu vejo que ainda estão num relacionamento assim. Sabe, muito jovem não tem problema entrar num relacionamento muito jovem. Mas acabando, tipo, deixando o cara, tipo, mandar nela e brecar de algumas coisas. Não faz isso, não usa isso. E já estão jovens sendo brecadas. E eu falo, meninas, vocês precisam se amar. Porque quando elas se amam, elas vão saber que elas podem sim usar a roupa que elas quiserem. Podem sim falarem que elas quiserem. Podem sim ter amigos. E aí é isso que eu falo nessa busca. Então é meu primeiro clipe já jovem, né? Com 16 anos. Falando sobre a questão do romance. Jovem. Que acontece muito. E a questão de colocar um preto também pra ser meu par. Porque eu sempre me questionei muito de... Em novelas eu não via casais negros. O único casal negro que eu sempre vi foi a Thais Araújo e o Lázaro. Que eu ficava muito feliz. Então eu, inclusive, fiz o teste pra participar do... Como é que era o nome? É, Mr. Brown. Passei. Só que por conta de eu morar em São Paulo não deu certo. Mas aí, eu, tipo, meu olho brilhava quando eu via esse casal. E sempre dentro da minha família a gente sempre falou. Eu quero ter... A minha avó, quero ter neto negro. Pra minha avó, quero ter neto negra. Família sempre, muitas pessoas pretas. Então a gente tem o nosso conhecimento. Então, como a gente falou, toda família, ela dá a base. Tem a base familiar. Então a minha família me ajuda bastante em relações. Essas questões e questões amorosas, assim... Eu não tenho muitas referências de casais na minha família. Mas eu não preciso de uma referência. Eu tenho que ter a minha própria referência. Eu preciso saber o que eu vou aceitar. O que eu não vou aceitar. A minha família tá sempre aqui pra me ajudar em qualquer ocasião. Ainda não quero namorar muito cedo. Mas, enfim. Se for, se for, chegou a hora, né? Mas... E aí, é isso que eu tô falando na minha música. Se ele mete malha, eu meto marcha. E pras meninas terem algo. Tipo, aceitação de saber qual que é o limite. Elas têm que impor um limite. De onde o relacionamento tá dando certo. De onde ele não tá dando mais. Chegou na grosseria. Chegou, passou da grosseria. Se realmente vale a pena continuar. Então é sobre isso que eu falo na minha música. Muito demais essa música. Tamiris, você assistiu, né? Não, eu assisti. E, Sofia, eu achei incrível. Porque, assim, não tem como não se reconhecer. Não tem como não se reconhecer, assim. É muito surreal, assim. Quando a gente é adolescente, né? E sempre tem interesse no menino, né? Num boi que é da nossa escola. Ou que é da rua. Do nosso bairro. E sempre tem o cara que fica metendo mal, assim. Que fica assim, ai, eu não tô... Eu achei incrível. Eu não conhecia essa gíria também. Foi a primeira vez que eu ouvi agora. Eu metei malha, eu metei marcha. Mas eu achei genial. Genial. E eu acho que é muito importante. Porque é através da música que a gente consegue se empoderar, sabe? Consegue entender e não deixar esse tipo de coisa passar. E eu também vi aquele outro vídeo que você fez. Que é o 5 motivos pra você, tipo, meter marcha no relacionamento, assim. É muito da hora isso. Eu não sei se eu sei. Muito, muito da hora mesmo. Porque tem muita mina, assim. Nossa, jovem da periferia. Que acaba se deixando levar. Porque a gente é formado a acreditar que a gente tem que aceitar tudo, sabe? Pra ter um relacionamento de atar com alguém. Só que não é assim. Não é assim. A gente tem que, né? Primeiro se tá bem com a gente mesmo. E não topar nenhum cara. É, fazendo... É isso, assim. Nem meter mala. Nem maltratar a gente, né? Nem ser agressivo. Então, eu achei muito da hora essa sua música. Porque ela fala sobre a importância da gente se empoderar, sabe? É sobre o empoderamento feminino também, né? Na juventude. Eu achei incrível mesmo. Obrigada. E você, Lilith? Lilith, depois, você já meteu marcha? Eu já meti marcha. Já tô... Hoje eu tô... Hoje eu tô num relacionamento. Tô namorando. Tô em paz. Ainda bem. Mas tive que meter muita marcha também, Sofia. A gente começa... A gente começa cedo. Aprendendo a meter marcha, né? Porque a gente é filha de mulher preta também. A gente não tem tempo pra... Pra essas coisas, né? Pra passar nervoso. Eu amei a música. Eu amei o clipe. É incrível. Eu acompanho você já faz um tempo. Acho que desde quando eu tinha uns 14 anos. Que a diferença de idade entre nós duas não é muito grande. Então, eu posso dizer que eu cresci com você um pouquinho, assim. E é muito bom estar aqui com você hoje. Mesmo que virtualmente. Porque eu tenho muito carinho por você e pela sua família. E é muito importante que o seu trabalho exista, assim. Que você exista. Que o seu trabalho exista. E que você consiga escrever sobre essas outras coisas, né? A gente não fala só da dor. Sim. Legal. E acho que é interessante que... Agora que eu tô me dando conta aqui. Vocês três, meninas... MC Sofia, Tamires e Lilith. São três filhas de mulheres muito lutadoras. Mulheres pretas do movimento negro. Mulheres pretas da luta antirracista pela democracia. As três. Muito legal. Muito legal. Eu tava falando com a Silvania Euclênio. Um pouco antes. Sobre o quanto a ancestralidade é fundamental. Na cultura afrodescendente, né? E vocês, de fato, honram a ancestralidade. As três. Das suas mães. Isso é muito legal mesmo. Muito legal. Mestre Ferrez. E aí? Rapaz, eu vou falar pra você. Parece que é só uma música, parece que é só um clipe. Mas quem é de comunidade, quem é da quebrada, quem tem a cor que não é do privilégio, pra muitos, sabe o tamanho da dor e da dificuldade que é fazer um trabalho desse. Então, assim, eu sinto muito que nesse país vão ser poucas pessoas que vão perguntar pra Sofia como foi o trabalho de composição, como foi a base escolhida, como que ela se encara como artista. Porque em a maioria dos programas que ela for, as pessoas vão perguntar como que é a questão da negritude, como que é a questão de luta da mulher. E, assim, o artista brasileiro tem que passar esse nível, sabe? O empoderamento veio delas, não veio de uma sessão da mídia, não veio de uma permissão da mídia. Então, assim, dentro do hip-hop, tem 20 anos que eu tô destruindo amizades por levantar a questão da mulher, por levantar a questão da negritude. Eu já tive em palestras dentro do hip-hop, dentro de faculdades, como a USP e tal, que as pessoas falaram, não, esse tema já passou. A negritude já passou, esse tema você tá atrasado, você é um cara antigo falando disso. E hoje, eu vejo meus próprios parceiros não se sentindo à vontade de falar sobre a mulher, sobre a negritude, sobre as comunidades, porque ele perdeu o time do tempo. Ele perdeu a parte ideológica, que é estudar de onde vem a destruição dos corpos dessas mulheres, de onde vem o questionamento que o homem não respeita dentro da comunidade, a mulher negra, e não respeita mesmo no relacionamento. Então, pode parecer uma música simples, quem escuta fala entretenimento e tal, mas não é. Você poder questionar um relacionamento, você meter marcha e falar pro cara andar, porque ele não vai fazer com essa mulher o que pregaram em 500 anos desse país, o que estão tentando destruir as certezas dessas mulheres. Ter um cabelo black não é uma questão estética, é uma questão de declaração de guerra. É você falar dentro da comunidade, ó, eu sou assim, e comigo você não vai fazer o que você tá acostumado a fazer com todas as outras mulheres que você acha que pode. Então, assim, a permissão do corpo, a questão do enfrentamento, tudo isso dentro da comunidade, eu não preciso nem dizer pra elas, porque elas sabem muito mais que eu. Eu sou um cara que eu sou um simpático da causa, sabe? Eu sou simpático porque eu vi os meus manos destruindo os seus relacionamentos, não levando nos lugares. Então, era nítido quando o cara namorava com a mulher negra, ele não levava. Cadê sua namorada? Ah, não, então, porque aí dentro de uma fé de rap o cara levava, mas dentro da família o cara não trazia, né? Quando eu escrevi o primeiro livro sobre esse tema, Amanhecer Esmeralda, em 2005, eu fui muito questionado, a editora não queria lançar, as pessoas falaram, não, você vai escrever um livro pra meninas negras de periferia? Eu falei, vou, eu vou fazer porque é um pedaço que falta. E eu não aguento mais falar pros meus parceiros, faz uma letra pra essas meninas, envolve essas meninas no movimento, né? Tem uma questão histórica do movimento hip-hop de pedir perdão pra mulher negra. O hip-hop deve perdão, o hip-hop deve aprender a trabalhar com a mulher negra. É uma questão de reparamento histórico, não do Brasil, da questão do hip-hop também, que não preparou pra essas mulheres um caminho onde elas pudessem entrar na nossa cultura também, onde elas pudessem fazer parte. A gente deve muito. Então, um clipe desse, com a MC Sofia, trazendo... É uma desconstrução, mano, da sociedade, entendeu? Porque ela tá ali, ela não tá pedindo desculpa, ela não tá fazendo mimimi, ela tá metendo marcha e falando, mano, quem manda no bagulho sou eu. A protagonista da minha história e do meu corpo sou eu. Contra tudo que o Brasil fez com a geração passada e com a geração dela, ela tá se autoafirmando e falando, ó, é poucas. Então, tá de parabéns. Eu tô muito orgulhoso de estar numa live com a LIT, com a Tamires, com você, Sofia. Eu tô muito orgulhoso, porque eu não aceito live de ninguém. Eu recuso, vou apoiar hoje, porque eu recusei live o ano todo de todo mundo. Mas quando o Mauro me chamou e falou, ó, vai estar essas pessoas aqui, eu falei, mano, eu quero estar presente, que pra mim é orgulho fazer parte dessa história e poder aprender com vocês. Bom, MC Sofia, fala, mulher. Tô aqui emocionado com a fala dos três, do Ferrez, da LIT, da Tamires. Fala. Então, é, que bom que vocês gostaram do meu trabalho, né? Eu sempre vou fazendo as coisas assim que eu sinto vontade. Eu escrevi essa letra em quarentena. E tudo isso que o Ferraz falou, nem eu mesma pensei assim comigo, sabe? Depois que ele foi falando, o Ferraz pensou. Aí eu, nossa, verdade, verdade. Porque sabe que quando a gente vai escrevendo, a música já tá muito no nosso cotidiano, então a gente vai escrevendo. Quer que eu fique no pé dele? Ah, coitado. E é uma coisa que ele falou, é verdade, que é imposto pra sociedade, por quê? Que a mulher tem que sempre ser inferior do homem, o homem superior. Então, ele vai chegar na balada, ele vai querer, não vai querer te levar. Se você for com tal roupa, ele não vai querer que você vá com essa roupa. Então, muitas coisas que nós mulheres passamos, que a gente sempre tem que estar desconstruindo, sempre tem que estar, sabe? Tipo, tendo a nossa consciência e a nossa saúde emocional pra poder viver em sociedade. E as meninas falaram coisas muito importantes também. Eu vi que ali falou que ela tem 20 anos, né? Falei, olha, deu pra pegar um pouquinho aí, que minha mãe falou. Inclusive, ela falou, ai, eu queria que tivesse uma música assim na minha época. Porque eu acho que a metade de todos os caras que eu peguei, eu já ia ter metido marcha há muito tempo. Só que não tinha. Só que por ela ter aprendido, por mais que ela não tinha essa referência, ela aprendeu, ela passou pra mim. E nessa que ela passou pra mim, eu escrevi uma música pra passar pra outras meninas que não têm essa referência, que não sabem como lidar. Tem muitas meninas que não podem sair de casa, tipo, os pais não deixam realmente as meninas saírem pra nada. E elas acabam querendo namorar logo. E quando namoram, às vezes, o cara já... Eu falo isso porque eu conheço meninas assim, o cara não é legal, o cara faz de um tudo. E elas continuam nesse relacionamento pra... Simplesmente por estar com alguém. Eu nunca falei muito de relacionamento, eu sempre falei mais sobre a questão da negritude mesmo, sempre falei sobre a questão do empoderamento. Mas quando a gente vai ver, certo? Alguma parte da nossa vida, a gente vai se relacionar. E nesse relacionamento, a gente precisa estar com a consciência já assim, ó, vou entrar no relacionamento, o que eu quero pra mim? Não é, ah, eu quero um cara assim, eu quero um cara assado. Não, o que eu quero pra mim. O que eu vou ser, o que eu vou melhorar, e o que eu não vou deixar ele fazer. Então, se você fala assim, olha, eu sempre fui bem tratada, nunca teve falta de respeito, eu sempre usei essas roupas, você quer entrar nesse relacionamento? É assim, tem que dar o papo já logo de começo, senão você se acelera e segue aí. Não, muito legal. Tem um vídeo no canal da MC Sofia, adorei, passei até pra todo mundo aqui, cinco sinais que você deve meter marcha na relação. Então, adorei aquele seu vídeo, porque ele é um... Você tem essa sua música, na minha visão, ela é um manifesto da feminista preta, da juventude preta, e aquele seu outro vídeo, dos cinco sinais, ele é um guia, é um guia pras meninas identificar em que momento uma relação se torna abusiva e que tá na hora de cair fora, né? Antes que a coisa vire dramática. E o Ferreira trouxe uma questão que me parece que a tua música traz também, né? A gente não deve se iludir e imaginar que na juventude preta, homens e mulheres, meninos e meninas, estão no mesmo lugar. Tem machismo... O machismo é uma doença que tá espalhada na sociedade, né? Então, você tem... A questão do machismo é uma questão crucial. Então, o feminismo preto, acho que ele... Meu, essencial. Cinco sinais. Adorei os cinco sinais que você editou. O vídeo também tá maravilhoso. Acho que todo mundo assistiu, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Aqui as pessoas dizendo que estão muito arrepiadas com a tua fala, Ferreira. Eu acho que ela é muito... Ela expressa... Porque, assim, tem uma passagem de bastão também, né? Como o Ferreira falou, a filha dele gosta da sua música mais até do que ele, né? Então, acho que tem uma passagem de bastão geracional acontecendo e é muito emocionante mesmo, né? Que ela esteja acontecendo com uma passagem de bastão interessante, né? O Ferreira fala de um lugar de um lugar do masculino e passando o bastão para o feminino, né? Então, tem uma revolução acontecendo debaixo dos nossos olhos. MC, você, nessa live, das cinco questões, você fala, nunca namorei ainda, né? E achei bem interessante esse teu olhar e você fala como esses cinco sinais são sinais que você olha por si mesmo e da observação. E você fala até da observação das relações da tua mãe, né? E que você foi observando para construir essa indicação. E acho que isso traz... Não está muito explícito, mas também essa questão da necessidade da preservação dos corpos das meninas, né? Para que as coisas aconteçam com uma boa idade, né? A questão da gravidez infantil e adolescente é hoje terrível, né? No país. Sim, sim. Eu sempre tive muita calma, nunca tive muita pressa. Eu sempre fui a mais nova das minhas amigas. E elas já tinham namorados, isso e aquilo. E eu sempre... A pequena príncipe da história toda. Toda criança lá, descendo barrancos, jogando futebol na rua, perdendo o tampão do bolo, eu sempre brinquei bastante. Eu sempre quis priorizar a primeira brincadeira que a minha família falou. Você nunca vai poder falar que você não brincou. Porque às vezes, tipo assim, todo final de semana direto eu já ia para a casa do meu pai para brincar e me divertir. Eu acho que a questão da gravidez é um assunto muito delicado, né? Porque existem vários casos que acontecem a questão do estupro, né? Que aconteceu, inclusive, apareceu até na mídia recentemente. E acontece normalmente também que a gente às vezes nem vê, né? Das meninas serem abusadas em casa. E a questão de eu falar do meter marcha, não só no relacionamento, mas enfim, em todos os aspectos. Em questões de trabalho, em questão de amizade, né? Você tem que estar feliz com você mesma. Você precisa estar tranquila, estar vivendo com outra pessoa, vivendo com alguma outra pessoa assim para sempre, não sei se para sempre ou às vezes. Mas você tem que ter os seus limites, ela vai ter que ter os seus limites dela para conseguir viver assim numa sociedade. Mas quando for a hora, eu estou bem de namorar e vai, mas eu não estou com pressa nenhuma. Estou seguindo a vida aí, fazendo o meu trabalho, né? Porque eu tenho meu trabalho primeiro, que eu amo muito, que é a paixão da minha vida, é as minhas músicas e é o cantando. Lilith e Tamiris, como é que está essa questão desse novo feminismo da juventude preta? Eu ia fazer um apontamento aqui que você trouxe, Mauro, sobre a música falar de empoderamento. Eu acho que vai até para além disso, Sofia, porque... E aí agora falando de uma experiência pessoal que eu acho que você pode se identificar, mas eu acho que com você pode ter acontecido um pouco diferente, porque você já está um pouco à frente, assim. Que é... Eu acho que a música, ela traz, além do empoderamento, ela traz perspectiva para as meninas, para as jovens pretas, porque quando eu estava na escola, por exemplo, eu não tinha nem perspectiva de ter um relacionamento. Eu lembro... E hoje eu consigo falar sobre isso, assim, abertamente, mas é muito grave, né? Quando eu tinha uns 14 anos, os meninos faziam brincadeira comigo, porque eu era a mais feia da sala, sabe? Então, eu nunca nem pensava em ter relacionamento, eu não pensava nem... Nem que eu era bonita, sabe? Nem nisso. Então, eu acho que vai para muito além de se empoderar. Eu acho que é se identificar. É olhar para você, eu me ver... E não porque a gente se parece fisicamente, mas porque eu me identifico com a sua história, né? E aí, a gente... Quando a gente começa a falar disso, assim, abertamente com 14, com as meninas de 13 anos te escutam, menina pretinha chegou nas escolas para as crianças de educação primária, então, tipo, a gente já adianta todo um processo de superação dessa violência que os nossos ancestrais passaram, que as nossas mães, que as nossas avós, que as nossas tias passaram. Então, é importante por isso, assim, também. Além de a gente se empoderar, assim, e a gente ter perspectiva de que a gente pode se relacionar, de que a gente pode se envolver com alguém, de que a gente, sabe... Me entende? Acho que é muito além. Não, e você falou do menina pretinha, né? Porque é isso, ó, menina pretinha é exótica, não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha. Tipo, lixo, total, assim. A gente, quando é mais nova, né, as meninas negras na sala de aula são sempre... Estão na lista das meninas mais feias, né? Estão na lista das pessoas que não se importam. E a música, né, e a história, ela faz realmente com que a gente se reconecte, né? Por exemplo, se eu ouvisse menina pretinha quando eu tinha 10 anos, 9 anos, imagina como que... E olha que eu tenho a minha mãe, que é uma menina preta, uma mulher negra do movimento, que sempre fala, olha, você é linda, seu cabelo é lindo, a nossa história é linda, né? Você é uma rainha, mas você ouvi isso da sua mãe, você fica assim, ai, mãe, você é minha mãe. Você é minha mãe. Agora, se a gente tem uma música, né, e essa música, ela conecta com a gente, né, de certa forma. E é outra coisa, porque aí as pessoas ouvem e a nossa geração ouve e aí as coisas, elas se transformam. E eu lembro que quando eu tava na escola, né, no ensino básico, fundamental, eu vivia falando pra minha mãe sobre, eu usava trancinha no cabelo e eu vivia falando assim, eu quero alisar o cabelo porque ficam me chamando de Bob Marley e ficam puxando a minha toca e a gente fica com essa necessidade de se automutilar, de certa forma, né, de se transformar. E, assim, se tivesse o menino pretinho nessa época, se tivesse, se ele mete mal, eu meto macho, sabe? A MC Sofia, eu tenho certeza que ela é muito importante pra jovens dessa geração porque ela fala sobre a nossa... É isso, assim, sobre a gente se gostar, né, sobre como a gente é uma rainha, sobre como o nosso black é uma coroa, né, sobre como isso faz parte, né, de um processo... É isso, não só de empoderamento, mas de se reconhecer, sabe? De se entender, de se aceitar. Isso é muito, isso é muito, assim, fundamental, assim, importante. E aí eu diria que nem só, eu acho que principalmente pra jovens negras, mas, assim, pras mulheres no geral, né, porque sempre nos é cobrado um padrão de beleza, um padrão estético que é inalcançável, sabe? É inalcançável e a gente precisa entender que a gente é linda como a gente é, né, e principalmente as meninas negras. Assim, é muito... A minha mãe, eu preciso ouvir, a minha mãe, ela tá perguntando aqui se você já fez terapia, porque ela tá assim, ela é uma psicóloga. Que linda, manda um beijo pra ela, maravilhosa. Eu ainda não fiz, ainda não fiz, eu converso sempre muito com a minha família, né, minha família, as mulheres que eu moro, eu moro com a minha mãe, minha avó, minha tia, elas fazem terapia, todas elas têm, eu ainda não fiz, mas logo menos eu vou fazer sim, eu acho que é super bom, né, sempre conversar com o próximo, contar, tem coisas que... Eu sempre falo muito, todo, tudo, pra minha mãe, pra minha família, mas tem coisas que a gente precisa aí, às vezes, que é questão de família, que a gente precisa arrumar. Mas a questão da escola que vocês falaram é muito importante, isso pra todo mundo que está assistindo essa live e pra todas as meninas do Brasil, a escola é o primeiro contato que a gente tem com o racismo, é o primeiro, a menina negra nasce, nasceu na sociedade racista, foi pra escola, ela vai sofrer racismo, infelizmente, por mais que a gente luta há anos, por mais que nossos antepassados, nossos ancestrais, lutaram pra que hoje fosse melhor, pra que o mundo que nós estamos vivendo agora fosse melhor, a gente vai sofrer racismo. Eu sempre tive uma família muito militante, como eu disse, você também falou que a sua mãe era militante, mas a sociedade é mais forte, porque a gente quer entrar no padrão de beleza, a gente, minha mãe falando, às vezes, hoje, tá bonita, que não tô nada, nem passei maquiagem, fiz nada, a gente acaba não acreditando na nossa família, que é super importante a nossa família nos achar bonita, mas a sociedade quer o quê? Eu vou pra escola, a escola não vai estar minha família lá, eu vou estar vivendo com pessoas de diversos gêneros, diversas raças, diversas culturas, então eu vou chegar lá, eu vou chegar com o meu cabelo crespo, as outras pessoas que vivem numa sociedade machista, numa sociedade racista, infelizmente vão me zoar, porque a criança não nasce racista, ela vai vendo, vai reproduzindo isso, e ela acaba reproduzindo com quem? Com nós mulheres negras, com nós meninas negras, então eu nunca, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava da minha cor, a minha família, você é bonita, eu tinha muitas bonecas negras pra poder me ver representada, a minha mãe viu uma boneca negra, uma boneca branca, não sei nem o que que ela fazia com essa boneca, que eu não tinha nunca mais, que eu ganhava boneca branca, minha mãe sumia com a boneca branca, só me dava negras, bonecas maqueiras, a metade das minhas bonecas, eu tinha um saco de bonecas maqueiras, assim, lindas, e eu brincava, e aí você vai ser médica, você vai ser diretora, você vai ser produtora, você vai ser engenheira, e aí vocês cada, e como a minha avó vende bonecas, então sempre quando era tempo de ir pra feira preta, pra vender, eu conversava com todas elas, assim, criança, eu não tinha mãe, então eu brincava mesmo com as bonecas, ai, você vai pra casa de tal pessoa, essa pessoa vai te tratar bem, pode ficar tranquila, qualquer coisa, eu busco você de volta, porque eu era a professora dessas bonecas, pequenininha mesmo, minha avó Sofia devolve as bonecas que eu tenho que colocar, que amanhã cedo eu tenho que ir pro evento, e eu, calma aí que eu tô conversando com elas, mas eu gosto muito de bonecas, mas eu sempre gostei mais de brincar coisas radicais, assim, nunca teve problema, e aí quando a gente chega na escola e os coleguinhas vão ficar falando que o nosso cabelo é feio, querer mexer com a gente, querer dar apelidos, querer colocar a gente, assim, muito pra baixo, a gente já tá numa escola tentando se acostumar, e ainda eles tentam colocar a gente pra baixo, e aí a gente volta pra casa, assiste um desenho que todos eles estão assistindo, assiste um filme, assiste uma série, não vai ter pessoas negras sendo boas, tipo, sendo representadas como a gente deveria ser, sabe, ser, ah, eu quero ver uma médica, eu quero ver uma produtora, não, a gente vê o quê? Eu assistia, é uma série de, é, uma série que era de criança que todo mundo assistia, todo mundo, o Carrossel, todo mundo assistia, acho que ali até assistiu também, já ouviu falar do Carrossel? Carrossel, é da Maria Joaquina, Cirilo, todo mundo assistia essa novela na minha escola, e quem que eu era nesse papel? Todo mundo tinha o seu papel, eu sou a Maria Joaquina, que é a mais popular, que é a Branca mais popular, ah, eu sou o Daniel, o mais bonito, o inteligente, ah, eu sou a tal, que é a radical, e eu era quem? Eu era o Cirilo, e o Cirilo nesse papel, infelizmente, ele não me representava, por mais que tinha apenas um menino negro, que numa escola a gente deve ter várias representatividades, não tinha uma menina negra, não tinha, simplesmente não tinha menina negra, e eu, quem eu sou nessa escola? Quem? Que papel que eu sou? Entendeu? Então é uma coisa que a gente vai desconstruindo, então eu vou, faço a música falando sobre empoderamento, faço a música para a menina se aceitar, para que a gente consiga alcançar vários lugares, televisões, mídias, novelas, filmes, para que a gente possa nos ver representado, porque a gente se vê representado, a sociedade vai ter que segurar. Ferreira, fala, homem, estou aqui maravilhado, aqui, aí eu fico chorando, fico rindo ao mesmo tempo, é muito forte essa presença de vocês, fala, Ferreira. Escutar a MC Sobvia parece que ela está cantando, ela já fala no flow, já, é bom barato que ela fala no flow, e aí fica agradável você ouvir assim, você nem tem vontade de falar nada, dá vontade de pôr uma base aí, pôr um trepe embaixo aí, e deixar o chicote estalar lá, mano, muito legal mesmo, tá ligado? É isso aí, é, cara, eu acho que, não tem como, eu tenho um problema, por estudar muito ideologia, por vir já na sistemática de livros de esquerda, o que é que acontece comigo? Eu acho errado o homem embasar o que a mulher está falando, é um vício, vocês vão perceber isso aí, Tamires, a Lilith, e você, Sofia. Você vai perceber quando você der entrevista, que o cara sempre vai, depois ele vai, como se ele tivesse que colocar um a mais no que você está falando, tá ligado? Então, isso aí você já corta também, quando você for dar entrevista, a pessoa, e agora? Ah, não, então, realmente, o que ela está falando, não, não tem que embasar, tá ligado? A fala definitiva é de vocês, eu também, como homem, eu já tive essa mania, fui corrigido, entendeu? No ar, ao vivo, adorei, agradeci ser corrigido, porque eu estava entrevistando a Suzy, do Saldo Binho, e aí tudo que ela falava, eu vinha lá depois e falava, isso aí, porque, aí, me corrigiram, falou, peraí, mano, você também está fazendo o que o sistema ensinou você desde o pequenininho na escola, que a mulher, ela não tem que ser como protagonista, ela tem que ter uma fala depois, entendeu? Então, eu só queria dizer que a minha fala depois é dizendo para não deixar nenhuma fala depois da de vocês, que a fala é definitiva. Legal. É isso aí, é verdade. É uma, essa, essa ideia dos homens e que precisa arrematar sempre, né? Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês, ah, já vou te passar, também, se eu só contar uma coisa, porque fiquei maravilhado, agora, eu recebo muitas coisas da Maquena, da sua avó, né? Ela vai me mandando, você vai fazendo coisas, ela vai. Gente, essa MC Sofia, saiu uma matéria na BBC, na BBC, tanto aqui no Brasil, como lá em Londres, eu vi ela toda legendada em inglês e tal, maravilhosa. Então, é assim, você está se lançando para o mundo, não é para o Brasil só, né, MC Sofia? Até, tua avó me falou que você está fazendo inglês, não está? Sim, estou estudando inglês, ah, depois do inglês vem mais, vem mais, vem mais, isso aí. Fala, Tamiris. Não, é que o Ferreza, ele fez uma pergunta na primeira fala dele, que eu fiquei curiosa de ouvir a MC Sofia falar, na realidade, que é, como que foi o processo de construção dessa música, né, da base, da rima, porque eu estou tendo a oportunidade de falar com estudantes de algumas escolas, né, de escola pública aqui de São Paulo, principalmente somente, assim, eu vou falar sobre racismo, né, porque é isso, assim, eu me formei em Direito, fiz mestrado, e eu fico assim, eu preciso voltar para a escola pública para falar que essa juventude da periferia também pode ter essa oportunidade, né, de não só fazer Direito, mas Medicina, Engenharia, enfim, qualquer curso que quiser. E, assim, a maioria das turmas que eu converso tem jovem da periferia que ou faz poesia ou faz letra, então, eu acho que existe uma potência muito criativa, né, na juventude da periferia, assim, eu queria saber que, queria que você falasse um pouco, assim, como que foi esse processo, sabe, de fazer a rima, de pensar a batida, porque vai que tem um jovem, uma jovem negra da periferia também, que já está pensando em música, e ela pode se inspirar nesse seu processo de criação, para criar as músicas dela também. Sim, esse processo de criação, assim, eu sempre estou dentro por tudo, dentro de tudo, né, por mais, desde a batida, desde a letra, desde o clipe, desde o que vai ser passado, onde eu vou passar, eu sempre gostei de ter o protagonismo, desde pequena, e aí, eu tinha muito problema com pessoas de beat, eu não conseguia gostar de nenhum beat, a gente, a minha mãe via vários, vários, e eu nunca gostava, falava, não, não, não estou gostando, não está legal, vamos mudar, e os caras, vendo uma menina falando isso, tipo, ai, que essa menina está falando que ela quer mudar, vai ser assim mesmo, e eu não gostei do beat, eu não gostei, e como trabalha eu e minha mãe, duas mulheres, então, existe aquela questão de, a gente ter os nossos direitos, mas, os homens bem difíceis, bem raramente, né, e aí, depois de um tempo, a gente foi começando a ter voz, e aí, ela me colocou num curso, para eu fazer as minhas próprias batidas, as minhas próprias produções musicais, então, olha, já que você é chata, e, ó, do jeito que você, da batida que você gosta, do mesmo tempo, você precisa aprender, como que você mesma vai fazer, só que não era eu que queria fazer a batida, eu queria ter alguém, para eu poder falar, como que eu vou, como que eu quero a minha batida, mas eu fiz o curso, adorei ter feito o curso, eu consegui aprender bastante, bastante coisas, e agora, eu chego no produtor musical, ele fala, vamos fazer um beat, vamos fazer um beat, o que você quer, eu mando todas as referências, muda isso, coloca aquilo, e é essa, é esse, essa, nós dois, tipo, vai se o dato dá super certo, porque eu falo, tira isso, coloca isso, ele vai, tira, vai, coloca, ele dá o protagonismo para mim, para que eu me sinta bem, de poder escrever uma música, em cima dessa batida, e o povo gostar da batida, porque eu preciso gostar da batida primeiro, e aí eu vou, é, o meu processo de escrever assim, é um dia, ou um dia ou outro, às vezes eu de madrugada, meu Deus, pensei em uma letra, vou, eu escrevo assim, no meu bloco de notas, às vezes eu fico com uma letra, termino um mês que vem, mês, mês que vem, outro ano, mas eu vou sempre escrevendo, e eu sempre gosto de, eu sempre gostei de falar sobre o empoderamento, sobre a política, então de qualquer jeito, eu posso fazer uma música romântica, eu vou falar sobre a política, dentro dessa questão romântica, dentro dessa questão do casal negro, a questão da mulher, ela sempre está contente com ela mesma, e ela poder seguir a vida dela, vou falar sobre criança, criança, eu vou falar como que as crianças, elas podem brincar do que elas quiserem, independente se for menino ou menina, menina pode sim brincar de futebol, menino pode sim brincar de boneca, então eu sempre gostei de colocar isso nas minhas letras, tinha muita gente que falava, vai, mas você vai cantar sobre empoderamento, empoderamento não vira no Brasil, essas coisas, fala uma coisa besta, só que é muito meu, eu sempre gostei de falar de empoderamento, porque não tem muitas pessoas que falam, então se a gente não falar, como é que as meninas vão conseguir, se desconstruir, vão conseguir, aí não é o papel que eu tenho, sabe, aí eu tenho o papel das meninas, não, o meu papel é cantar, é mostrar o meu talento, e o que eu gosto de passar nas minhas músicas, as meninas que também gostam das letras, os meninos principalmente, os meninos que gostam, que curtem, que lêem o tema que eu apareci na escola, no livro de escola, lêem certas questões, isso para mim é o essencial, então o processo de criação é assim, é eu em cima do cara, para ele fazer a batida do jeito que eu quero, o clipe, muitos clipes, eu mesmo escrevi o roteiro, eu nunca fiz curso de escrever roteiro, mas eu já participei de algumas séries, de alguns programas, então eu via como que eram feitos os roteiros, e comecei a criar os roteiros para os meus clipes, então aí dava certo também, então eu estou dentro de tudo aí. Registrar aqui, vocês estão vendo aqui embaixo, essa Kátia Passos, turma, parabéns, Mauro querido, meu abraço fraternal, tamo juntos, essa Kátia Passos, eu vou contar para vocês, ela é ninguém menos que a mãe, da nossa Lilith Cristina, que também é uma super militante do movimento negro, e a gente atuou juntos no Jornalistas Livres, ela é jornalista também, maior figura, gosto muito, vai um beijão para você. Sofia, sobre essa questão que o Ferrest tinha trazido, e a Tamiris também, eu fiquei muito impressionado com a estética do seu clipe, acho que, gente, tem que ver o clipe, tem que ver o clipe, uma estética muito diferente, realmente, do que a gente está acostumado a ver nos clipes, acho que, inclusive, ela tem uma mudança em relação às estéticas que você vinha mantendo nos anteriores, ela tem uma coisa assim, bem no ar, bem noturna, uma imagem mais escura, bom, não precisa dizer, né, gente, só tem protagonistas pretos no clipe todo, claro. E não só os protagonistas, como a produtora também, ela é negra, a equipe toda, o cameraman lá, gravando, todo mundo, toda a produção, a metade da produção, era todas as pessoas pretas, e trabalho em família, então, minha mãe, minha tia, minha avó, trabalharam muito para esse clipe dar certo, a minha outra avó fez as comidas, o meu pai levava a comida, então, sempre o trabalho em família aí, para dar tudo certo, então, sempre dar correria aí comigo. Legal, vamos fazer mais uma rodada? A tua avó já me escreveu aqui, ó, uma hora da tarde, ela tem que sair, porque, meu, essa máquina, ela controla, sim, ó, ela tem médico, ela tem aula, ela tem que sair, a sua agenda, pelo jeito, é uma loucura, tua vida, então, mas não queria encerrar, temos dez minutinhos ainda, sem uma rodada de cada um, cada um de vocês, e aí, um fechamento teu, MC. Vamos começar com Lilith, estão me dizendo aqui, viu, Lilith, várias pessoas dizendo, maior achado, essa Lilith aí, você super acertou, porque eu não te conhecia, né, trazer a Lilith aqui, nunca havia, a Miriam falou, não, pode ir, que ela é gente fina, mas realmente, muito legal, você veio. Valeu, Mauro, eu estou muito feliz de estar aqui também, Sofia, eu vou retomar uma coisa que você disse, e vou fazer uma pergunta, já que a gente já está nesse lugar da arte, que é um lugar também que eu estou habitando, eu não sou da música, mas eu sou do teatro, e você falou uma coisa muito, muito importante, que foi o Cirilo, ele não me representava, e eu acho que isso é muito, muito, muito importante das pessoas ouvirem, tanto as pessoas que estão na arte, quanto as pessoas que estão na educação, quanto as pessoas que estão nas televisões, que, e principalmente na educação, assim, que foi um lugar que eu também passei, que as crianças pretas, elas não sabem quem elas são, não porque os pais não ensinam, mas porque elas não estão em lugar nenhum, né, e não estão nos livros, não estão nas histórias, a única história que a gente conhece na escola é a história que é muito mal contada, de que o nosso povo aceitou ser escravizado, e não foi bem assim que aconteceu, né, e eu estava assistindo o programa da Semana Retrasada, e a Ieda Leal disse que você, ela falou uma coisa muito bonita, que você é a materialização de sonhos realizados, e eu acho que é sobre isso, assim, né, não é mais sobre a gente preparar os jovens e as crianças pretas para o mundo, na verdade, o mundo que precisa se preparar, né, para essas crianças e esses jovens pretos, e, ao mesmo tempo, assim, lidando com todos esses dados, todas essas notícias horríveis, né, que a gente sabe que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil, na mesma proporção, eu não sei se você pensa isso, mas eu tenho sentido que, tenho visto um transbordamento da arte na pele de jovens negros, assim, e isso é graças a um caminho que foi percorrido, né, pelas pessoas que vieram antes de nós, tanto da militância quanto da arte, da música, do teatro, da dança, da poesia, da literatura, e hoje a gente pode falar de quem a gente é, de quem a gente quer ser, e não de quem querem que a gente seja, e a gente pode falar dos nossos sonhos, enfim, e porque a nossa imaginação, ela é a única coisa que ninguém pode roubar da gente, né, e aí eu queria ouvir, assim, de você, o que você pensa sobre isso, assim, sobre essa imagem da arte transbordando na pele de jovens negros, nesse momento que a gente está vivendo, assim, como, eu vejo isso literalmente como um contra-ataque, assim, e muito bem sucedido. Sim, a arte, ela faz bem para a nossa alma, faz bem para a gente, a gente vive da arte, tem muitas pessoas que vivem da arte, né, inclusive eu, eu vivo da arte, tudo que eu faço sempre, desde pequena, foi nesse mundo da arte, então eu acho que cada vez chegar mais pessoas pretas cantando, usando da nossa cultura, porque é a nossa cultura, se a gente quiser cantar um rock, um jazz, um funk, um pop, a gente pode, porque foi nossa origem, nossa cultura que criou, né, então se eu quiser cantar uma valsa, se a gente for estudar mesmo, na valsa tem a pessoa preta lá, se a gente quiser tocar piano, tem o pianista negro, então eu acho que todos os ritmos, toda a questão da arte, é nós pessoas que criamos, que demos a origem, e a gente pode sim usar dessa nossa ferramenta de luta, então cada vez mais que cheguem mais meninas pretas, mais meninos pretos, que a gente vai estar aqui, quem já estiver lá em cima, para ajudar o próximo, inclusive eu estou com um projeto muito legal no meu Instagram, que eu vou chamar meninas negras que são artistas, que cantam, que recitam poemas, para poder participar, ocupar meu Instagram, não é a questão assim, ai, no tempo de Black Lives Matter, eu vou deixar alguma pessoa ocupar meu Instagram, não, são pessoas artistas, que eu conheço, que são meninas pretas, no meu Instagram, que não é grande, mas o pouco que eu tenho, eu posso ajudar essas meninas, para elas poderem ocupar o meu Instagram também, para mostrar o talento delas, então acho que esse é o essencial, para que a gente vá mostrando, que a arte vai mudando, e que o que movimenta a arte, somos nós pessoas pretas. Sofia, a gente só tem três minutos, então eu não vou nem falar muita coisa, eu só queria te mostrar aqui, eu não sei se vai dar para ver, mas é uma foto, aqui, é você, a Maquena e minha mãe, numa manifestação, aqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui. E é mais para reforçar, assim, um pouco, de tudo que a gente falou até agora, sobre como as nossas famílias, são famílias negras, e como essas famílias negras, se empoderam, se constroem, crescem juntas, e é sobre isso, isso que a Lilith comentou, sobre a materialização do sonho, ser você, de certa forma, é você, é a Lilith, que são jovens negras, que estão ocupando o mundo, sabe, por isso que eu falei, não, a Lilith, ela tem que estar nesse programa, junto com a MC Sofia, porque uma através da música, outra através da arte, e quem não viu, Quando Quebra Queima, tem que ver, nem sei se vai ter ainda, esse ano, acho que não, por conta da pandemia, mas no ano que vem, é incrível, assim, como as secundaristas, sabe, contam a sua história, contam a importância do processo de ocupar a escola, e de como a ocupação da escola, na realidade, é uma ocupação da nossa vida, né, é um reencontro com quem a gente é, assim, então a arte, ela super transforma, assim, e ela empodera a gente, e ela abre caminho, sabe, abre o futuro, e mostra que é possível materializar esses sonhos, e que essa materialização somos nós mesmos, assim, sabe, Então era só isso, que tem dois minutos, ainda quero ouvir o Ferrez e você de novo. Ferrez, como você, homem? Bom, eu quero agradecer aqui a participação, de estar podendo participar disso, no momento atual, no momento positivo, né, com tanta coisa ruim no nosso país, a gente está fazendo uma live dessa, que está inspirando muita gente, e eu queria, claro, deixar minhas dicas literárias aí, porque eu acho que toda menina, todo cara que está aí na sintonia, pode pegar uma Carolina de Jesus para ler, a nossa grande escritora, que está voltando com força total, a minha filha foi numa feira literária, voltou com o brochinho da Carolina, uma mulher negra, e eu olhei e falei, não acredito que eu esperei 20 anos para ver um broche da Carolina de Jesus, com tanto broche de super-homem e de Batman que eu vi na minha vida, e agora eu vi um broche da Carolina de Jesus. Também quero indicar Conceição Evaristo, autora negra, viva, fazendo um trabalho contundente, forte, pesado, e que o país precisa reconhecer como nossa maior autora, o país precisa, as escolas precisam assumir Conceição Evaristo como a grande protagonista da nossa literatura. E também a Cidinha da Silva, grande escritora, que para quem não conhece, militante também, mas principalmente um trabalho literário importantíssimo. Então eu queria deixar essas três indicações aí, e claro, vão lá no link da MC Sofia, procurem, todo mundo que participou aqui, tanto a Tamires, como a Lilith, procurem essas meninas, vão lá, se inscrevam, fortifiquem, porque a gente não quer, de forma nenhuma, estar trabalhando para ninguém, a gente quer ser protagonista da nossa história, dono das nossas produtoras, dono dos nossos discos, das nossas escolas, porque só assim a gente vai dar a identidade que esse país precisa ter, e se assumir de verdade, da nossa africanidade. Tá bom? É isso aí, axé e saravá para todos nós. Legal, muito, muito legal. Coloquei aqui, já, não, deixa eu ver quem falou, porque o Ferréz fez as indicações dele, fantásticas, de livros, mas eu também quero pegar aqui uma indicação, que é uma indicação feita pela Carmen Souza, que disse aqui, acabo de comprar o livro, o Amanhecer Esmeralda, que é o livro do Ferréz, do Ferréz. Mauro, ah, e ela pergunta, Mauro, onde você acha tanta mulher maravilhosa? Ah, sei lá, a vida vai colocando a gente aí, juntos, né, eu acho que é uma maravilha. Ó, eu coloquei aqui embaixo, o endereço da MC Sofia no Instagram, porque de fato, ainda bem que você falou, MC, porque tua avó tinha pedido para falar desse projeto, eu falei, não, pode deixar que eu vou falar, eu esqueci, então ainda bem que você falou, então está aqui o endereço da MC Sofia no Instagram, então deixa eu ver se eu entendi direito, você menina, mulher, negra, preta, faça arte, que queira expressar a sua arte, manda para o Instagram da MC Sofia, é isso, né? Conta. É isso, isso mesmo, gente, eu queria agradecer novamente ao convite, novamente aqui dessa live maravilhosa, cada vez com pessoas mais maravilhosas, amei a fala de todas, de todos, amei tudo, eu gosto assim, de várias perguntas, aí aqui, vai, fala com Sofia, vai, pergunta, amei muito, obrigada gente, me sigam nas redes sociais, me acompanhem aí, assistam o meu clipe, que já está no YouTube, e é isso, muito obrigada, é só mandar para o jovem que quer participar do meu Instagram, fala o que faz, ah, eu sou cantora, eu sou poeta, ah, eu recito, eu sei lá, qualquer coisa artística, artística que você quiser fazer, manda no meu direct, que a minha produção vai ver direitinho, e vai deixar você ter a oportunidade, que é a oportunidade, é mais oportunidade para mim, de ter você no meu Instagram, e arrasando, mas me acompanha também. Ah, eu só, eu que tenho que agradecer, começar aqui de baixo para cima, Ferrez, Lilith, Tamires, MC Sofia, ah, bom demais, bom demais, vocês, vocês, vocês fazem ideia de como vocês me ensinam, para cabeça e para o coração, e acho que para toda a nossa comunidade também, que seja, que muitas vezes a gente tem essa turma reunida aqui de novo, no Giro das Onze, obrigado, tá gente? E hoje tem Ferrez na Pós-TV 247, que horas você está no ar, Ferrez? 15 horas, eu estou na, 15 horas agora, às 3 horas da tarde, eu estou com a Marisa Moura, uma grande agente literária, que a gente vai falar sobre carreira, como posicionar a marca do escritor, nas livrarias, como fazer contratos, eu acho importante a gente estar construindo o nosso povo para isso, como eu falei, a gente não quer trabalhar para ninguém não, rapaz, vamos assumir o protagonismo. É isso aí. Lilith, você está com uma peça em cartaz? Agora não, né? Porque, sem condições, né? Pandemia. Não, o pessoal tem feito coisas em lives, né? Você está fazendo... Não, agora não. A gente teve uma exibição, há umas duas semanas atrás, online, assim, ao vivo, foi bem emocionante, porque foi a última apresentação que a gente fez, antes do isolamento social, e foi na França. Foi a última, última, tipo, uns dias antes de começar a pandemia, e aí foi bem emocionante, assim, mas, se quiserem achar nas redes sociais, eu estou Lilith Cristina, o meu grupo é Coletivo Ocupação, e vale a pena procurar o trabalho, assim, a gente tem lançado alguns conteúdos audiovisuais na pandemia, porque teatro, teatro a gente não consegue fazer, porque nós somos em 20, então, já é uma pequena aglomeração do grupo. Então, a gente tem lançado alguns vídeos, alguns materiais, algumas discussões das nossas pesquisas, que também envolvem juventude, corpo preto e jovem. arroba Lilith Cristina, né? No Instagram, Lilith Cristina, e no Facebook, Lilith Cristina, vocês me acham, porque tem poucas Liliths, né? Fechou. Tamiris, você nem pergunta, você é um furacão que anda por aí, né? O tempo todo, está agitando, né? Sim, eu quero aproveitar o Ferreza Onda dele e falar do mundo do Black Power de Itaió, também, da Kilsandio Oliveira, que eu acho que é uma escritora incrível, que também fala sobre o empoderamento feminino, da criança preta. Tem o Black Power de Itaió e o Black Power do Akin. E quem me, enfim, quem se interessa em ouvir mais, conversar mais, falar mais, estão nas redes sociais também, arroba sou tamiris.sp, tamirisampaio, acho que em todas. Valeu. Esse meu Instagram de TikTok. Valeu. Twitter. MC Sofias, eu, desculpa, vai, uma e cinco, mais dois minutos, você podia dar uma palhinha do Meto Marcha pra nós? Claro. Ah, então pronto. E no pé dele, ah, coitado, então não me conhece, tá muito enganado, quem quer faz, o papo foi dado, vê tudo que eu posso, o bebê tá posado, mas ele chega com um jeitinho que eu me amarro, falando pertinho, pique descolado, e ele fala assim, que tá apaixonado. Eu falei, calmou, tá emocionado, gente, se quiser, confira lá em todas as plataformas digitais, que está essa música maravilhosa. Muito obrigada novamente pelo convite, a todos vocês, e beijão, galera. Valeu, paz e bem, gente, obrigado. A gente está junto na segunda-feira de novo. Tchau.